Gente, amanhã, atenção viu gente, amanhã começa o pagamento do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial, começa a ser pago amanhã, depois de meses de espera, as pessoas poderão contar novamente com esse benefício que é importante e que tem ajudado muitas famílias nesse momento da pandemia. Os trabalhadores já podem conferir se vão receber a nova rodada do auxílio emergencial. A consulta deve ser feita pela internet, na página do Ministério da Cidadania ou pelo site da Dataprev. Também poderá ser feita pelos canais da Caixa Econômica Federal ou pelo telefone 111. A nova rodada terá quatro parcelas e o calendário de pagamento vai variar conforme a data de nascimento do beneficiário. Quem está no Bolsa Família receberá o auxílio de acordo com o último dígito do NIS. Como neste ano não foram abertos novos cadastros, só terá o benefício quem recebeu também em 2020. Em 6 de abril, começam a receber os trabalhadores que nasceram no mês de janeiro. São trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia, além de integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. Serão pagas aos trabalhadores quatro parcelas com valor médio do benefício de R$ 250,00, que vai variar de R$ 150,00 a R$ 375,00, e isso conforme o perfil do beneficiário e a composição de cada família. Famílias vão receber R$ 250,00. Uma família dirigida por uma mulher vai receber R$ 375,00. Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150,00. O benefício será pago pelo aplicativo Caixa Tem. Agora confira como ficou o calendário do Governo Federal. Quem nasceu em janeiro, o pagamento será feito no dia 6 de abril, mas o beneficiário só vai poder sacar o dinheiro a partir de 4 de maio. Já para os nascidos em fevereiro, o pagamento será feito pelo aplicativo Caixa Tem no dia 9 de abril, mas o saque só em 6 de maio. No mês de março, o pagamento será em 11 de abril. O saque está previsto para 10 de maio. No mês de abril, o pagamento será no dia 13 e o saque no dia 12 de maio. Já no mês de maio, o pagamento será feito no dia 15 de abril e o saque apenas em 14 de maio. Para quem nasceu no mês de junho, o pagamento pelo aplicativo Caixa Tem será no dia 18 de abril, só que o saque só em 18 de maio. Para os nascidos no mês de julho, o pagamento será realizado no dia 20 de abril. O saque do dinheiro em 20 de maio. Os beneficiários que nasceram no mês de agosto terão o pagamento pelo aplicativo Caixa Tem no dia 22 de abril. O saque só será feito em 22 de maio. Quem nasceu em setembro, o pagamento ficou previsto para 25 de abril. O saque do dinheiro, 25 de maio. Para os nascidos em outubro, o pagamento da Caixa Econômica Federal será no dia 27 de abril. E o saque do benefício, 27 de maio. Para quem nasceu em novembro, o pagamento está previsto para 29 de abril, saque apenas em 1º de junho. Já os nascidos em dezembro, último mês do ano, o pagamento está previsto para 30 de abril. E o saque do dinheiro, somente em 4 de junho. Serão beneficiadas 45 milhões de pessoas em todo o país. Mas o valor do benefício em 2021 não agradou os trabalhadores. Vai ajudar, né? Mas bem pouco, né? Porque tem muita gente que tem criança, né? Que nem... Eu conheço mesmo, minha sobrinha mesmo tem três. O que que... Isso daí dá para sustentar? Três crianças para passar o mês? O valor dele é muito baixo, né? É muito baixo e não vai ajudar muito a população. Entendeu? Porque aqueles 600 reais que veio da outra vez. Teve gente que pegou, usou para outras coisas, né? Não usou para as questões de necessidade. Agora, sendo 150 reais, aí vai ser pior ainda.